Contempla tão belas videiras, portadas de uva madura E o canto das vinte e meiras, pulsando vida e cultura Renasce a flor da esperança, os sonhos sempre são tantos Nós somos a história que avança, na terra de frutos e encantos Vem, 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 juntos outros reis Tem paz e harmonia, tem lume e alegria No sul do país, a festa está no ar Vem pra ser feliz, vem poder morar Descilam crianças felizes, que espelham seus ancestrais E juntos de tantas raízes, crescemos cada vez mais Vem, 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 juntos outros reis Tem paz e harmonia, tem lume e alegria No sul do país, a festa está no ar Vem pra ser feliz, vem poder morar Venha para a festa da uva em Caxias do Sul De 18 de fevereiro a 6 de março Vem!